Olá alunos, nós vamos então apresentar na videoaula de hoje o diagrama elétrico de ligação de um condicionador de ar. O nosso exemplo então aqui é um modelo que tem refrigeração e aquecimento, então modelo quente frio ou ciclo de regresso, conforme queiram chamar, e utiliza uma chave seletora de sete posições. Então, antes de nós explicarmos alguma possível ligação para esse aparelho, nós vamos, eu vou ser renforçar a informação de que a ligação que nós vamos executar aqui, ela tem que reproduzir a informação que está no painel do aparelho, para que o usuário depois que for lá ligar, quando estiver esperando a ventilação alta, ele tem a ventilação alta, quando estiver esperando a refrigeração alta, ele tem a refrigeração alta. Então, no nosso caso, o painel do aparelho diz o seguinte, é uma chave seletora de sete posições, a primeira posição entra a posição desligada, dando o primeiro toque, sentido horário, que é a ventilação baixa, no segundo toque, ventilação alta, no terceiro toque entra a refrigeração, com ventilação baixa, quarto toque, refrigeração, aqui do toque, perdão, refrigeração com ventilação alta, sexto toque, aquecimento com ventilação baixa, sétimo toque, aquecimento com ventilação alta. Então, para reproduzirmos isso no diagrama elétrico do aparelho, nós temos, então, a refrigeração da parte de trás, a nossa chave seletora, os contatos, né, que estão aqui, a entrada de energia em fase neutro, a gente sempre opta por chavear o fase, né, então, estando desligado, nós sabemos que daqui para frente não tem mais energia no aparelho, chaveamos o fase, e o neutro vai ser inscrito, então, pelo comum de neutro. Então, vamos lá, reproduzindo, então, o primeiro toque, ventilação baixa, mudei, ventilação baixa, vamos conectar o 1 com o terminal 2, porque o 2 está ligado, então, no motor ventilador, onde lá está, dito que é o fim da ventilação baixa, né, mas o toque é o novo ventilação alta, então, cortamos a energia para o 2, estabelecemos ela para o ponto 5, quando o ciclo vai, então, no ventilador, na posição de ventilação alta. Isso aqui representa um diagnóstico no ventilador, tá? No próximo toque, então, na chave seletora, nós vamos ter refrigeração baixa, então, a partir desse momento, nós vamos começar a ter sempre dois terminais registrados na chave seletora. Nós vamos ter refrigeração baixa, terminal 1 e 2, e nós vamos ligar o compressor, também, no termostato que vai para a posição de refrigeração, no nosso caso aqui, este ponto do termostato, se não me engano, é o ponto 1, o termostato. Então, vai ligar simultaneamente a ventilação baixa e, se a temperatura estiver alta o suficiente, que o termostato estiver comandando esses dois terminais, vai ligar o compressor. Quando a temperatura abaixar, o que acontece? O termostato comanda para cá, como não tem energia chegando, então, o compressor não vai ser ligado, vai ser ligado. E aí, se também se liga, desliga no compressor. Próximo toque de refrigeração alta, permanece a ligação com o compressor, então, nesse ponto aqui, 4, né? Nós vamos desligar, então, a conexão é de 1 e 2, e também ser novamente a conexão é de 1 e 5. Então, só muda o ventilador. No próximo toque, então, vai para aquecimento na ventilação baixa. Então, nós temos que ligar agora aqui o componente do ventilador, na ventilação baixa, então, no 1 e 2, nós temos que ligar o compressor e a bobina solenoide. Quando o compressor vem interrompido quando termostato, nós vamos interromperecer uma outra lógica agora. O compressor só vai ligar quando tiver frio o bastante para que ele comande esses dois pontos aqui. 2 e o 3. Então, aqui, como a energia está chegando aqui assim, ela vai comandar a ligação do compressor, e daqui mesmo, ela vai direto para a válvula solenoide, e ela fica sempre ligada quando a chave estiver comandando, para não ficar com aquele ruído de entra e sai de pressão no sistema de refrigeração, né? Que é o cara que enche o professor enóide quando a válvula vai solenoide. Então, ela fica ligada sempre sendo dentro enquanto a chave estiver comandando. E aí, o compressor vai ligar pelo termostato. No último toque, aquecimento alto, então, você vai ter novamente a mudança de velocidade de ventilação. Você liga o 2, liga o 5, permanece o 3 ligado. Permanece o 3 ligado. Solenoide é ligado. E o compressor, então, sendo comandado pelo termostato. Então, essa é uma ligação simples de um condicionador de ar, quente e frio, que não utiliza o termostato protegendo. Na próxima aula, a gente vai encontrar o termostato de gênero desse esquema eletrônico. Até a próxima aula.